Ela tá no pandeiro, ela tá no viola Avisando que o jogo é agora, é agora Tá no gunga guerreiro, no médio, no atabaque No coração de cada um, luz e força que bate Ela tá no pandeiro, ela tá no viola Avisando que o jogo é agora, é agora Tá no gunga guerreiro, no médio, no atabaque No coração de cada um, luz e força que bate Ela é filha da dor, busca da liberdade Tem um quê de tristeza, num buquê de felicidade Ela é filha da dor, busca da liberdade Tem um quê de tristeza, num buquê de felicidade Sabe o quê que é esse jogo, mandingueira assim tão bom Lá no meio da ladeira, é capoeira mesmo Sabe o quê que é esse jogo, tão formoso na manhã Na beira-mar, perto das ondas, é capoeira minha irmã É capoeira minha irmã Ela tá no pandeiro, ela tá no viola Avisando que o jogo é agora, é agora Tá no gunga guerreiro, no médio, no atabaque No coração de cada um, luz e força que bate Ela tá no pandeiro, ela tá no viola Avisando que o jogo é agora, é agora Tá no gunga guerreiro, no médio, no atabaque No coração de cada um, luz e força que bate Ela é filha da dor, busca da liberdade Tem um quê de tristeza, num buquê de felicidade Ela é filha da dor, busca da liberdade Tem um quê de tristeza, num buquê de felicidade Sabe o quê que é esse jogo, mandingueira assim tão bom Lá no meio da ladeira, é capoeira meu irmão É capoeira meu irmão Sabe o quê que é esse jogo, tão formoso na manhã Na beira-mar, perto das ondas É capoeira minha irmã É capoeira minha irmã É capoeira É capoeira É capoeira minha irmã É capoeira Na beira-mar, perto da primeira